Eu estou tendo esgoto, é sério? Tendo esse jogo vai ter fase de esgoto? Beleza! Estou em um lugar aqui que acho que eu não deveria estar Ok Quem é você rapaz? Valdo Ferreira E Luiz Esse bichinho da vida né? Deixa eu ver que vida eu vi Come on already What are you waiting for? You plan on using them hands ever again You best not go touching That one ain't yours Tamanho do cara Uthane You know me But I don't know you And I don't like strangers Especially the uninvited kind And maybe who you are Doesn't matter as much as what you want I've come for the Black Hammer Really now? Well, you're welcome to come out another role Warner Warner não pode fazer jogo diferente Batman, Mad Max Sombra da Guerra Tudo igual What's that now? The Black Hammer It's you Do your worst But let me tell you a little secret boy The one in the dirt Is by far The easier of the two That blade of yours is useless against him Perhaps there's another way So Don't make the car other metal Na of the two I broke the car The woman The one in the dirt I'm not a toy The two Then I am on the dirt I do not work 100 anos, desde o dia que Abaddon foi levado de nós, eu peguei por esse momento. Por seus crimes, eu veria que você tenha tentado na cidade branca. Mas até que esse mundo esteja livre do destruidor, suas portas estão feitas para nós. E a justiça não vai esperar. Eu te sento aqui e agora! A justiça pode esperar até que nós terminemos o nosso pequeno pedaço, missy. Não tem sorte de pôr em uma tussle, mas não te preocupem! Como você foi parar aí? Vem, voce, pijões! Antes de eu te abrigo! Blasfêmer, é você que faz parte, em uma batalha que não te preocupa! Hahahaha! Por favor, me alerta! Isso é o que você recebe por tocar o que não é o seu! Eu falo se eu fosse você. Eu não tenho um jeito de vida. Tem um tapa, seu um, quase não matou. Eu tenho que ganhar dele nas kills. Toma! Caralho! Vem cá, vem cá! Tô ganhando, cara! Não! 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 Eu sou ele! É isso aí então! É isso aí, vai chora me abalhando! Ixi! Eu gosto de entender o que tenho que ganhar dele, mas... Caraca, cadê o muro? Só para quem é meu, só para quem é meu. Esse... O velho velho sabe onde ele vai. Ele veio para o coração do Griever, lembra? O velho velho, eu vou te ajudar. Sai, sai, sai que é meu. Peraí, peraí, aqui, aqui, aqui. Caralho! Esse era meu, cara. O que foi quebra as leis nas casinhas aqui não, querido? O velho velho é brabo, meu irmão. Olha, tem outro ali, faz pra mim. Olha o carro, aí! Olha o carro, aí. Olha o carro, aí! Olha o carro, aí! Olha, eu tenho medo. Caralho, não é muito brilho. Não, eu estou acrescentando tudo. Opa! X! X! Caralho! X3 é beijo! Toma contra-ataque Peraí, deixa eu pegar a vida aqui Vou deixar só levar isso aí, não consegue? Peraí Eu botei Abre aqui meu consagrado Tem a força de 3 de homens Eu quero explodir o carro no toque Eu só encosto o carro dentro e explodir F*** mano De vida eu to bem Cadê ele? Cadê o passarinho? Tá vendo algum ai? Opa! Cadê? Para quieto pra jogar o carro Vamos lá Não vale cara, se ele consegue dar insta-kill nos caras Não tem esse poder Caralho! Caralho! Boa mano! Eu to na desvantagem dessa luta ai Caralho! Caralho! Oh! Para de roubar meus drags! Esse é meu ai? Você quer que eu faça todo o trabalho? Por aqui estrangeiro! A justiça está em frente! Ela surgiu aqui! X! 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 Oferta do X! Toma! 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 Empatado, meu querido! Segundo dia pretende voltar com o X-Cons aí? Cara, talvez sim! É que eu já larguei muito, mano! É bom ir para outros jogos também, né? Warhammer eu não paro mesmo, porque eu adoro, mas... X-Cons não faz questão de jogar para sempre! Aí agora... Pô, mas é uma ofensa ao guerra quando você fala que ele precisa de um cabuco para bater nesses anjos... Mas tudo bem! Agora vai, hein! Toma! Dá a merda dessa arma aqui! Vamos ver, como é que pega? Ah! Redenção! Aperte RT para fazer disparos rápidos. Aperte e mantenha pressão da LT para carregar produtos progesteins com área de efeito. Esses é o meu canhão! Pera aí, não é assim que faz? Tem! 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 Sai! Sai! vai na frente! anjo toma 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 peraí, peraí peraí, peraí, peraí cover 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 uma ofensa parte ali, tudo bem vai, vamos lá Pioioioioioioioioioioiooioioooo Esse é meu pau de fogo Esse cara não molha Dá licença cara, dá licença. Não, não! Faça isso, não, faça isso. Então não se quer brincar e atirar, hein? Beleza, cover, 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 não dá pra pegar nada Eu vou morrer porque... O cara é sniper, mano Não aceita Nem com o Trabuco dá Porque não dá nem pra esquivar Ah, eu já tenho que levar o Trabuco Minhas armas foram feitas Minha arma foi feita 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 Não, eu não sei Mas não morre, velho Não morre, velho Tô mudando aí, caraca Tudo certo Seria bom se possasse no mapa onde tem inimigo Com os inimigos também E hoje dá bastante Ele me seguiu até em casa Posso ficar com ele Quebra essa merda aqui, cara Só aqui, Slander Só aqui, Slander Nossa, esquiva com arma É muito boa Aparentemente Tem, 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 tem Tem, 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 tem Isso, vida, vida, vida Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Só cria um pouco de vida Me dê, me dê Não, não Não, não Não, não Não, não Vire e pó Resulta Vai gente Tem mais gente Agora é mais cara de canhão Beleza, eu não estou muito preocupado com o que está acontecendo aqui, eu sei que o cara caiu ali, foda-se Ramona está amada, eu tento arroba na rua, eu quero soltar isso aqui, para pegar a bola Ele não tem sotaque de anão esse cara Você está me dizendo que eu vou ter que largar minha arma, é isso. O que você está esperando? Chega, tá bom? Posso respirar? Depois pra lá? Tem um baú ali, ó. Ah, rapaz. É só profissional em jogos eletrônicos. É, aí é foda. Eu não tenho os mecanismos ainda pra... Pegar aquilo ali. É foda, meu parceiro. Eu odeio quando o jogo quer fazer voltar aqui quando tiver uma habilidade de X, só pegar uma bagulha. Ainda bem que a munição é infinita. O bagulho estava aqui na frente, por que você só não bateu? Obrigado, dá presente. Finalmente passamos de uma parte. Caralho! Foi só 40 minutos na mesma parte. Bom cara, só vai. O reverso aí é. Um... Fair and square. Conhecimento de combate. Esse aprimoramento aumenta a taxa de acúmulo de experiência com a arma e leva ao nível de armadura de guerra. Hummm... Tem interesse, hein? Assim, a mim aumenta o dano, mas... Seria muito bom equipar o negócio da armadura também, eu acho. Então é uma... Talvez... Talvez... Tudo bem? Feliz... Todo bem! O barulho fantástico já está afetado? A voz está familiar. Eu vou me derrubar. É o que eu estou pensando sobre a matá-la, mas eu vou me assustar por assistir você fazer isso. Eu vou abrir esse modo aqui, ele sentiu Faça assim Dormiu, só vou tirar um soninho só Caralho, eu não gosto da mão cara, é o corona Eu vim procurar uma árvore no meu jardim Não dá para esquivar, mano Não dá para esquivar essa porra E que legal, decolou o descaminjoso Eu acho que o que você conseguiu fazer foi pôr ela Vamos encontrar ela e terminar o trabalho E não se preocupe com ela esta vez Top 10 conflitos inúteis Beleza, beleza A você não, cara Peraí, 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 peraí Ah, o bicho me prendeu aqui, mano Sai, desgraça Opa Caralho Vou ganhar uma luva mais foda, velho Minha mão já era grande Agora eu tenho duas mãos grandes Eeeeeeeetaaa Então agora a espada está aposentada, gente Manopla sísmica Uma manopla com marcas de batalha que libera a onda sísmica quando estiver carregada Para carregar a manopla, mantenha pressionado o Y A espada está aposentada Sim, talvez eu nunca mais usei a espada É só uma possibilidade Me pergunte se eu consigo destruir agora as coisas com ela O que é você? Achei que você era maior Beleza, não aconteceu nada com o bicho de vídeo Beleza, não aconteceu nada com o bicho de vídeo Beleza, não aconteceu nada com o bicho de vídeo Beleza Aeeeeee Beleza 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 Então, eu estou tentando usar o abalo, mas não acontece nada Puta, que bem legal, hein Eu achei que ia ser uma arma nova, não é? Foda-se Mata esse povo, mano Tá brigando com o bichinho Aí, oxi Nem todo mundo é o Kratos, né, velho Consegue pincar a espada no sistema nervoso enquanto gola o bicho Beleza Beleza Ainda bem que eu nem peguei o balde de vidro Ah, é esse bicho que quebra esse bagaço, hein Mano, eu fiquei cansado, feliz Zero paciência Paciência Fica Ainda não Pega Se tem um bicho, eu estou no caminho certo O que é que é que é o botão? E o botão do refletir fosse outro. Porque ele não sabe a hora de refletir e a hora de dar dash. Ah, logo você! Espera aí! O que está acontecendo? Eu não estou vendo nada! Nossa! Top 10 melhores câmeras do Brasil! Top 10 melhores câmeras do Brasil! Se você perguntar ali para o Nizan, sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Chegar no outro lugar! Enquanto o Splat! Yesh, não! A gente está vendo ali para encontrar! O Splat! O Splat! O Splat! Chegar no Splat! O Splat! Uau, que épico, hein? Isso é trem, é água Vou ter que jogar o trem em você? É Você destrói essa parada ou não? Porque eu estou esperando Beleza, quando ele aquecer a parada não dá para destruir É isso mesmo? Beleza O que aconteceu com você isso aqui? Eu desci a porrada em você Nada acontece O cara é realmente muito bom, velho Espera aí, ó Não atira o laser não, hein? Fio sério, fio sério, não atira não Cadê o trem? Uhul Qual que é a diferença De eu jogar um trem nele E descer uma espadada de um demônio nele Beleza Vou ficar brigando de cabinho de guerra, amiguinho Vou jogar o trem de volta Mais uma vez Mais uma E aí, dá para bater você agora? Nada faz sentido Nada faz sentido Nessa porra Oh, que legal, hein? Não, 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 não Ah, querida Pronto, calmou Agora a gente dá pra bater, né? Tá vermelho Toma, desgraçado Cansou? Fuxou a espada por quê? Fuxou a espada por quê? Fuxou a espada por quê? Vamos lá, vamos lá. A cinemática é extremamente baixa, foda-se, eu não sei porquê. Nossa sério, de tantas maneiras legais você poderia matar ele e você vai ficar batendo um trem nele, mano. Nossa, que merda, hein. E porquê a cutscene é baixa eu não faço ideia. Eu não sei se é aqui no som, peraí. Pera Vital, boa, mais uma. Coração do Escolhido. Samael precisa desse item com uma poderosa energia arcana para desbloquear o acesso ao trono negro. Não precisa nada. Coração do Escolhido. Escolhido. Você poderia ter derrubado, mas eu acho que isso não é na sua forma, não é? Por que você está aqui? Uma pergunta estranha, vendo como você é a pessoa que rompiu em minha casa. Você não era sempre o Black Hammer. Você se torna em exilio, um hermito entre os tombstones. Por que? Que role você jogou nesse urthane? Coração do Escolhido. Coração do Escolhido. You didn't answer my question, old one. Maybe I liked the scenery, was it to you? You asked for my help and I gave it. You go on being ungrateful and I'm liable to get upset. Do I look like I'm afraid of death, boy? It's not death you should fear. I'll see you again, monster. I'll see you again, better than I'll see you again. Yes, stay blind there, f*****. Stay blind, everyone is blind, f*****. F*****, stay blind. Hey, Samael. You enjoyed yourself? War and the Black Hammer, plucking pigeons. You see a great many things from inside a prison, Samael. There is little you can keep from me, horseman. Once I have a mind to know it. And what do you know of Uriel? Ah, I thought the horsemen were above such earthly pursuits. She believes I killed Abaddon. The Hellguard worshipped their fallen lord and leader. And Uriel? Some might say her admiration was less than professional. She will stop at nothing to punish the one responsible. I fought the demon who killed Abaddon. And he will be punished. Straga is the strongest of the chosen. No doubt you'll face him again. He draws power from the spire and won't stand to be away from it for long. With all I have taught you, you might even survive the reunion. Who's heart would you have, demon? The Stygian is king of the ancient worms that now plague the Ashlands. It won't be easy. The worms grow well in such fertile ground. Fertile? Fertile with death, decay. All the land is covered in it. The ashes of the dead. But you may be in luck. It seems that some fool demons have taken to capturing the worms for sport. And they hunt other creatures as well. The strongest are made to fight in cruel arenas. The demons seek to tame the Stygian, not knowing that within the monster, there beats the black heart of the chosen. How do the demons avoid the ashworms? You know of the chronospheres? A gift of the old ones. It is said that to master the chronosphere is to master time itself. One could stop time, or even move it forward and back. Indeed. None of the old masters exist. But the demons have learned to use them to a lesser degree. I can grant you a basic understanding of the chronospheres. It won't be much. Perhaps just enough to avoid the worms. Perhaps. Perhaps not. What in this life is certain horsemen? Well? Demone Philosopher. Demone Philosopher. Muito gostoso a voz do Samael. Só obrigado a falar. Lá vai ele. Valeu falou. E assim como eu, me vou. Valeu falou. Guerra agora pode ativar as cronosferas e desacelerar o tempo por alguns momentos. Não é nada parecido com o amuleto do Blood of War, obviamente. Você, né?